A eleição argentina também repercutiu nos principais portais e sites de notícias do mundo. No Argentino, página 12, exatamente no Dia da Soberania, o destaque foi o jornalista Victor Hugo Morales, que abriu pedindo um minuto de silêncio em seu programa de rádio. As mulheres, a diversidade sexual, as pessoas com discapacidade, os artistas, os científicos, os mais vulneráveis, fazemos um minuto de silêncio. O Espanhol é o País fala sobre a composição do gabinete de ministros e também a entreguista de Milley, reafirmando o que prometeu em campanha. Tudo que puder estar nas mãos do setor privado estará nas suas mãos. No inglês The Guardian, a notícia estampada era Trump e Bolsonaro saúdam Milley enquanto a extrema-direita se alegra em todo o mundo. O francês Le Monde também destacou os parabéns de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o Financial Times aponta que Milley prepara a terapia de choque para a economia doentia da Argentina. Já o The Washington Post questionou Quem é Javier Milley, o presidente eleito de extrema-direita da Argentina? E ainda chamou a atenção. A Argentina se prepara para uma curva acentuada à direita, enquanto o radical semelhante a Trump ganha a presidência. No The Wall Street Journal, a notícia estampada dizia Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Mas a terceira economia da América Latina está falida e carece de fundos para trocar o quase inútil peso pelo dólar. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Novo presidente da Argentina quer adotar o dólar americano como moeda nacional. Legenda Adriana Zanotto